Muito obrigado, meu compadre Atila Neves. Você é amigo de todas as horas, literalmente. Eu volto com o coração cheio de alegria de poder retornar. Eu retorno com o coração cheio de amor. Eu retorno com o coração de união, sem mágoa, sem ódio. Porque os inimigos de Guari só presenciam da família Pinheiro sucesso. Só presenciam vitórias. E assim será. Porque nós plantamos o bem. Nós fazemos o bem. O Adair Pinheiro significa o bem em Guari e em todo o executor. Por isso, talvez, incomoda. Por isso, talvez, Atila, a gente tem algumas pessoas que não param de nos perseguir. Eu não sabia que ser competente é pecado. É pecado por conta dos incompetentes e pela inveja que eles têm da vida. Eu não sabia que eles têm da vida.